E tá chegando o Homer Multimarcas Barra Funda, oferta em zero quilômetro pra você. Vamos começar, Valmir? Uno Fire, duas portas por apenas R$ 12.400 e frete e pintura já incluso no preço. E agora tem mais, de Fiesta. Street, duas portas por apenas R$ 14.800 e frete e pintura já incluso no preço. Não falei no zero quilômetro que você está procurando, pode correr pra Homer. Tem muita opção pra você escolher, é uma vitrine, um ao lado do outro. Aqui, Homer Multimarcas Barra Funda. Marquês São Vicente, 1930, junto com o viaduto Pompeia e o telefone 3879-7199. Homer Multimarcas Barra Funda. Marquês São Vicente, 19, 1960, com o viaduto Pompeia e o telefone 300.